Oi gente, somos do Grupo de Dança Galerinha da Roela E hoje nós vamos gravar a música O Que Voltou Da Boca Montas, Banho Musso e Noirada CB Se você gostar do nosso vídeo, faz o que Fernandinho? Deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe Bora dançar? Bora lá! Bora dançar? Bora dançar? O Que Voltou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL